Olá, rapaz e bem, estamos hoje com o nosso bate-papo católico e hoje eu estou respondendo perguntas. E foram diversas e eu tive que selecionar algumas. Eu vou começar por essa aqui, que eu achei uma das mais interessantes. Por que o senhor teve a ousadia de dizer que caso não houvesse igreja católica, não teria igreja protestante? Nós protestantes existiríamos mesmo sem a sua ser interés. Bom, gente, depois que eu li isso, eu fiquei rindo por horas e horas e horas e horas e horas a fio. O cara não sabe o que é ser protestante, não sabe o que é heresia, mas aí me veio um momento de reflexão. Porque isso é tudo uma técnica de militância política, entendeu? Para infundir um ódio à igreja católica. Que nem passaram pelas religiões protestantes, mas sim pelos cursinhos. E o colégio tal, que não conta a história como deveria ser contada muitas vezes. Então, por exemplo, o aqui que é ateu, ele tem uma preocupação que a igreja católica vai dominar o mundo. Ele diz que a igreja católica vai dominar o mundo ainda. Deus quisesse, mas meu amigo ateu, infelizmente isso não vai acontecer. Desde o advento do iluminismo, que foi um movimento que tirou Deus do centro e botou o homem, não tem mais como a igreja católica tomar esse cenário mundial. Dali foi decrescendo. Primeiro foi o movimento da reforma protestante. E depois o iluminismo. Então, uma coisa que você tem que saber. O homem, ele é inimigo de Deus. Então, tudo que vem de Deus, a tendência natural do homem é rejeitar. Aí, teve um que fala assim. As cruzadas dizimaram milhares de ciganos, curandeiros, que usavam plantas, medicinais, foram queimadas em fogueiras, chamadas de bruxos, bruxos, e sem mencionar o apoio à igreja Adolf Hitler. Olha, você está completamente equivocado. Primeiro, que eu vou te dar um bom por parte, como diria a Jack. O que foi a cruzada? A cruzada foi o seguinte. O Islã, ele começou... Você pega o mapa mundo, todo o Mediterrâneo, ele era cristão. E o Islã começou a matar cristão, a dar com pau no mundo. Aquela parte da África, Oriente Médio, aquilo tudo ali foi tomado pelo Islã. Eles mataram gente a dar com pau. Seja cristão, judeu, ateu. Tu vê que eles fizeram a mesquita deles em Jerusalém, aonde? Aonde era o templo de Jerusalém, afrontando o judeu. Você pega ali em Portugal, o nome da cidade de Fátima, tem o nome da filha do Maomé. Por quê? Porque eles invadiram Portugal. E o que acontece? O Papa, como autoridade unificadora na Europa, ele chamou os reis para combater essas pessoas que estavam invadindo e matando cristãos. Tipo... Quer dizer, você se encontra o Papa, você é quase que a favor que o cara entre na sua casa, você ter todos os meios de proteger a sua família, e você não fazer nada. E é um direito católico, a legítima defesa. Então, não vem com esse Papa furado de cruzada, não? Que eles começaram primeiro. E teve Papas que tentaram diplomacia com eles, e eles não quiseram. Foram mandados diplomatas, franciscanos morreram lá, tentando fazer diplomacia, paz, e eles não quiseram. Então, meu amigo, é aquela coisa. A gente teve que se defender. Houveram atrocidades? Sim, houveram. Mas guerra é guerra. E é terrível. É... Aí, né, ele falou da Inquisição. Olha, você está confundindo... Você está confundindo Inquisição Católica com Inquisição Protestante. Dos 125 mil processos na sua história, a Igreja Católica, a Inquisição, só condenou 99 pessoas à morte. A Inquisição Protestante é que condenou muita gente. Entendeu? Uma coisa assim absurda. Primeiro entre eles, depois entre os católicos, porque entre eles mesmos eles não se entendiam. Calvino achava que era legal matar gente a dar com pau, era uma coisa assim muito louca. Então, não confunda as coisas, tá? A Igreja Católica, até os padres, não acreditavam nem em bruxaria. E o apoio da Igreja Hitler, pelo amor de Deus. Pô, eu vou aqui, eu vou botar aqui, ó. Espera aí, só um instante, tá? Pio XI fez críticas ao nazismo e ao fascismo, agudas. Os católicos foram perseguidos na Alemanha por Hitler por causa disso. E o Albert Einstein e a primeira ministra israelense, Golda Meier, manifestaram a gratidão ao Pio XII durante a Segunda Guerra Mundial por ele ter escondido os judeus dentro do Vaticano e do Cléu em Roma. Entendeu? Agora, pô, depois que a guerra estourou, depois que todos os avisos foram dados, olha, o Hitler, ele é louco. O Hitler é aquilo. Ninguém deu ouvidos ao Papa. Aí, depois que a história é a guerra, que o Mussolini bota o canhão apontado pra dentro da capela assistida, você quer que o Papa chegue lá de peito aberto? porra, cara, tu não tem noção, cara. Eu prefiro que ele fez que por baixo dos panos ele foi salvando o judeu do que ele chegasse lá de peito aberto e tomasse um tiro no peito e não fizesse nada. Outra que me fizeram. Você não acha que tem uma péssima dicção para fazer esse vlog? Concordo plenamente. Eu acho que até tinha que... Eu rezo a Deus que apareça alguém melhor do que eu pra fazer isso. Antes de começar esse vlog, eu tentei até procurar pessoas que fizessem isso aqui. Eu levei até proposta. Mas, infelizmente, ninguém quis, entendeu? Não sei porquê, ninguém se sentiu tocado por fazer isso. E a culpa não é do meu padre, que eu até nem levei o caso a ele. Porque eu achei que as pessoas tinham que vir de coração. Porque eu acho que as coisas têm que ser feitas por coração. Se eu for assim achar... Bom, e a outra pergunta que eu... Me mandaram que é essa aqui. Qual o pior mal da Igreja Católica ultimamente? Pra mim, são os sacerdotes que deixam a santa doutrina da Igreja Católica pra seguir em maluquice. Tipo a teologia da libertação. Esse foi o maior mal dos sacerdotes ultimamente. Teologia da libertação, câncer dentro da Igreja Católica que pra mim tinha que ser extirpado. Todo padre que seguisse a teologia da libertação é descomunhão e o diploma de retardado. Porque você não pode apoiar Che Guevara, que era um cara que matava padre, e dizer que você era divino e maravilhoso. Me desculpe, mas essa é a verdade. Você é um débil mental. E para o leigo? Pra mim, o pior mal do leigo não é nessa questão da teologia da libertação. É o carguismo. Que é tipo assim, o cara, ele não é daquela pastoral, então ele não ajuda a outra. Tipo, ah, eu não sou da pastoral do acolhimento, então eu não preciso acolher ninguém bem, eu tô sempre com a cara fechada na missa, eu não recolho nem o papelzinho da missa que eu li, que eu usei, e não levo lá na frente porque isso é a coisa do acolhimento. Ou então, o cara que vê o outro lá, da pastoral da ação social, carregando aquelas bolsas pesadas de mantimento, o cara é incapaz de ajudar o irmão, que a gente assistiu a missa com ele ali do lado, deu a paz de Cristo, tá indo pro mesmo lugar, e não ajuda o cara porque ele não é do acolhimento. E tem aqueles que fazem pior, né, pra não perder o cargo de coordenação de não sei lá o que, ele fecha os olhos pras coisas terríveis, porque ele tem a idolatria ao cargo dele, eu não posso perder o meu cargo, que é santo, divino e maravilhoso. Então, gente, eu acho que esse é o principal mal da igreja, essa falta de amor que às vezes existe dentro do próprio catolicismo, né? Mas isso eu acho que existe em todo lugar, mas não deveria existir principalmente na igreja católica. Outra pergunta que eu tenho aqui é sobre a participação da mulher na igreja, né, sobre sacerdócio feminino. Olha, eu sou contra por um motivo bem simples, a mulher, ela já tem uns cargos na igreja, a mulher, ela já é diácona dela mesma, que você vê todos os cargos que tem aqui na minha igreja, quem está na frente da coordenação são as mulheres. Elas têm aquele dom de servir, entendeu? Se o homem não tiver ali aquele cargozinho de padre dele, foi chamado para alguma coisa, coitado, ele acha que não vai fazer nada. Ele vai ficar girando para lá e para cá, olhando para o teto, entendeu? Então, deixa o homem, coitadinho, com uma coisinha assim, mesmo que seja um sacerdóciozinho, que o cara só tem que ir lá e confessar e fazer uma celebração da Eucaristia e tal, né? Que não é bicho de sete cabeças e vocês, mulheres, continuem a fazer esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, entendeu? E isso, eu acho que é tudo, gente. Eu acho que, né? Eu não vou me deranguar mais em todas as perguntas. Eu espero que tenha respondido a todos com satisfação. Não sei se agradei a todos, mas podem aí também, né? Porque a minha obrigação aqui é falar a verdade. não vai agradar a ninguém. E que Deus abençoe todos vocês, que Maria, né? Ilumine os seus caminhos e isso é tudo. Paz e bem para todo mundo e uma ótima semana. Muito obrigado. Amém.